Organize online seus compromissos, apontamentos e reuniões. Abra sua agenda a partir de qualquer dispositivo. Escolha uma data, crie um evento e adicione informações. Compartilhe o evento e convide participantes. Receba lembretes no Azibin Chat e no seu e-mail pessoal. Aproveite a integração com o Azibin Meet para lançar videoconferências. Compartilhe sua posição e o endereço do evento com o Azibin Giz. Importe calendários de outros aplicativos graças ao formato ICS. Acesse o calendário dos eventos da ACA, sempre atualizado. Corrofizad o ZBC. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma